Olá, queridos amigos da revista Viva São Paulo Digital, eu sou a Carmen Balesteiro, fundadora da Pax, uma entidade metafísica há 40 anos. Nosso objetivo é rezar pela paz e pela cura do inconsciente coletivo da humanidade. Estamos vivendo neste ano de 2021 mais um desafio para que nós possamos estar consolidando a nossa verdade e a nossa fé e vivendo cada vez mais próximos das irradiações, do nosso comprometimento com a força do sagrado, do divino, do poder supremo de Deus, o grande arquiteto dos universos em expansão, seja lá a prática de fé que cada um tenha no nosso amado planeta, quase 8 bilhões de pessoas, todos nós somos responsáveis por reafirmar esse nosso novo caminho sagrado, porque a vida é sagrada e a energia da mãe terra, está completamente em desequilíbrio, porque nós como humanidade abusamos demais e tivemos trazendo a energia da desarmonia no planeta. Como o planeta é um ser vivo e está em desarmonia, nós também seres humanos que habitamos o planeta também estamos em desarmonia. Então eu convido cada um de vocês a meditarem, a pensarem, a questionarem e a reavaliarem esse momento único que nós estamos tendo, a grande oportunidade da mudança consciente. Porque a nossa realidade só muda quando nós conscientemente decidimos que nós queremos fazer a diferença na nossa vida e na vida do planeta, da forma que você sentir no seu coração, com respeito aos valores humanos, respeito a todas as formas de vida, respeito a todas as leis, as energias de todos os reinos mineral, vegetal, animal, ominal e nós estamos tendo essa grande oportunidade de recomeço. É início de ano, apesar de termos aí alguns meses ainda de desafio por conta do isolamento social, da pandemia. É um momento único, né queridos amigos da Viva São Paulo, que Deus está falando com o nosso coração e está fazendo com que nós possamos perceber a grandiosidade do nosso poder pessoal e da nossa fé quando nós estamos centrados no discernimento. O fanatismo leva a loucura. O caminho do meio, o caminho da sabedoria, o caminho do discernimento, o caminho da consciência é o que nos leva a felicidade e alegria. E mesmo enclausurados, em isolamento, fechados, enfim, nós precisamos inovar, criar a partir da nossa perspectiva, a partir da nossa mente, a partir da nossa decisão e usufruir o nosso tempo da melhor forma possível para que nós possamos fazer a diferença na nossa vida. Porque quando nós estamos em harmonia e em paz, nós refletimos essa energia de harmonia e paz ao nosso redor. E assim nós contribuímos para o bem-estar dos nossos amigos, dos nossos relacionamentos, das nossas famílias e do bem-amado qual era a Terra. Então, é um momento de evolução. A Terra passou por várias outras fases no passado e nós estamos evoluindo. Por incrível que pareça, por mais que esse caos aparente possa mostrar o sofrimento, o limite e a dor, muitos de nós estamos renascendo a cada dia, estamos fortalecendo a nossa convicção, estamos fortalecendo a nossa fé e estamos tomando as rédeas da nossa vida individual. E realmente controlando as nossas emoções e os nossos pensamentos e escolhendo direito e escolhendo de novo tudo o que nós quisermos viver. Porque nós somos responsáveis por tudo o que nós pensamos, sentimos, falamos, vestimos, comemos, colocamos a nossa energia a partir da nossa sintonia nas mídias e nos meios de comunicação. Então, nós precisamos resgatar a nossa energia sagrada. Nós precisamos retornar a nossa consciência de paz. Convido a todos a iniciarem este ano de 2021 com muita força, com muita fé, com muito otimismo, com muito positivismo. A única coisa que nós podemos fazer enquanto essa situação não se cura é sermos os melhores seres humanos possíveis a cada dia. Porque assim a nossa vida melhora, a nossa vida muda e nós estaremos auxiliando a evolução do nosso amado planeta Terra. Eu desejo no fundo do meu coração que Deus nos abençoe nesse processo de transição planetária com muita consciência, com muita tolerância, com muita paciência, com muita saúde. Gratidão, namastê, família Viva São Paulo Digital.